Oi, está começando o 78º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Duas vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Bom, e esse aqui é o nosso último episódio de 2022. É aquele momento que a gente para para pensar como é que foi esse último ano. E um período para pensar também em novas formas de adiar o fim do mundo, como diz um dos grandes intelectuais brasileiros da atualidade, o Ailton Krenak. A gente acredita que uma dessas formas é a literatura, em especial a literatura feita por autores indígenas de todos os cantos das Américas. A gente tem muito a aprender com os saberes dos povos originários e os livros são uma ferramenta importante para a difusão desse conhecimento. Além disso, esses livros trazem debates em torno da identidade e de como a gente pode criar novos pontos de vista para o mundo que nos cerca. Marcada pela tradição oral, a literatura indígena brasileira coloca os leitores em contato com modos diferentes de pensar e de se expressar. Ao publicar seus livros, esses escritores multiplicam a sua presença na sociedade e ensinam também muita coisa sobre cultura, tradição, língua e reivindicação. Esse diálogo tardio é muito necessário e muito bem-vindo aqui no podcast. Quando eu escrevi O Mundo Justo Brava, eu me perguntava, bom, diante da mudança climática, diante da pandemia, diante disso tudo, o que pode a literatura? Essa é a Carola Saavedra, que é escritora, tradutora e pesquisadora de arte e literatura indígena. A Carola também acabou de lançar o romance O Manto da Noite pela Companhia das Letras. O desafio era traduzir cosmovisões, assim, não era só um desafio de traduzir do inglês para o português, mas traduzir diferentes vivências de mundo, diferentes compreensões do que é o mundo. Bom, e esse é o Rubens Akira Kuana, que é poeta, arquiteto e urbanista. O Rubens é mestrando em filosofia e em 2020 ele publicou a coletânea de poesia Nem Tão Amarelo Assim pela Shiva Press. Eu já vou te falar um pouquinho mais sobre eles dois, mas antes eu preciso te contar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Publicado em outubro de 2012, Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera, tornou-se um marco da literatura brasileira contemporânea. O livro, que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura na época, acabou de ganhar uma edição comemorativa pelos seus 10 anos de publicação, com capa dura, projeto gráfico especial e textos de fortuna crítica, além de uma nota do próprio autor, refletindo sobre o livro e sua repercussão 10 anos depois. O título foi o escolhido para a discussão do Clube Rádio Companhia desse mês, com nossos apresentadores Henrico Sera e Tamiris Buzato, além do escritor Tobias Carvalho e do pesquisador Bruno Andrade. O episódio já está disponível no seu tocador de podcasts favorito. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, se você acompanha o 451 MHz ou lê a 451, já deve ter ouvido falar e lido um pouco sobre a literatura dos povos originários brasileiros. Além do prazer da leitura, esses livros convidam a gente a refletir sobre a formação do nosso país e da nossa identidade nacional, e também a pensar em como isso impacta as formas de viver nos dias de hoje. A Carola Saavedra é um dos grandes nomes da literatura contemporânea brasileira. Nascida no Chile, aos três anos de idade, ela veio para o Brasil junto com os pais, que estavam fugindo da ditadura militar. A Carola Saavedra tem origem mapute, e só mais recentemente ela passou a explorar a busca dessa identidade na sua literatura. E isso está bem explícito em O Manto da Noite, que é o romance que ela acabou de publicar pela Companhia das Letras. Mas ela já tinha abordado essas questões no livro de ensaios O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, que foi publicado pela editora Relicário, e também na coletânea de poemas Um Quarto é Muito Pouco, que saiu pela Quelônio em 2022. O Rubens Akira Kuana é de Santa Catarina. Ele traduziu O Poema de Amor Pós-Colonial, de autoria da Nathalie Dias, que é do povo Mojave, dos Estados Unidos, e que foi publicado pelo Círculo de Poemas, que é uma parceria das editoras Fósforo e Luna Park. O livro foi vencedor do Prêmio Pulitzer de Poesia em 2021, e a edição brasileira foi considerada pelos críticos da 451 como uma das melhores do ano na categoria de poesia. O Rubens, além de tradutor, é também poeta. Ele publicou os livros Digestão e Nem Tão Amarelo Assim, no qual ele trata da sua ascendência japonesa. Bom, e quem vai cuidar de vocês e dos nossos convidados a partir de agora é a nossa editora de podcasts, a Paula Carvalho, que você conhece de outros carnavais. Com vocês, Carola Saavedra, Rubens Akira Kuana e Paula Carvalho. Obrigada, Carola, Rubens, por estarem aqui. É um episódio que eu queria fazer bastante, que bom que deu certo. Então, primeiro, eu queria começar perguntando a Carola, né? Na verdade, o livro Manto da Noite traz a cordilheira, né? Como esse personagem também, e você já vem trabalhando com essas ideias, né, Carola? De trazer personagens, elementos não humanos nos seus livros, né? No Mundo Desdobrável, você também fala muito disso. E o Rubens, depois, se ele pudesse apresentar um pouquinho a Nathalie Dias, o poema de amor pós-colonial. E junto desses poemas, o rio colorado, o rio, as águas, aparecem também como esse personagem muito importante. Então, se a gente pudesse um pouco falar sobre como esses elementos da natureza entram também como personagens, né? Que eu acho que é um elemento dessa literatura, não só indígena, principalmente indígena, mas hoje em dia não só indígena também. Os autores estão voltados mais para isso, eu acho. Bom, eu vou falar um pouquinho da... Como eu cheguei nisso, né? Minha trajetória. Antes do Mundo da Noite, eu publiquei O Mundo Desdobrável, que é um livro de ensaios e que eu costumo dizer que é uma espécie de livro irmão do Mundo da Noite, porque assim, as ideias teóricas que eu vou desenvolver na ficção estão no Mundo Desdobrável. Então, parte da minha pesquisa, eu dou aula aqui na Universidade de Colônia, aqui na Alemanha, e eu faço uma pesquisa sobre literatura indígena. Então, eu venho já há algum tempo pesquisando o pensamento indígena, a literatura e a arte indígena, que está paralelo a uma recuperação da minha própria ancestralidade por parte de pai, que tem uma origem mapute no Chile. Então, essas coisas têm um viés pessoal, mas também um viés de como a minha vida foi se desenrolando aqui, a pesquisa, enfim. Então, tudo isso foi me influenciando muito. Então, ali vem a ideia de outras subjetividades que é muito forte, né? Não essa divisão que a gente costuma fazer, esse pensamento binário, ocidental, de um eu e o outro, o ser humano e natureza, homem e mulher, enfim, etc, etc, mas de outras visões do mundo em que essa subjetividade não está somente naquilo que a gente considera o humano, mas ela está também em tudo da natureza, o rio, a montanha, os animais. Então, eu acho que aí tem uma coisa, por exemplo, que é muito interessante pensar no que o Viveiros de Castro vai chamar do perspectivismo ameríndio, que é uma ideia que permeia muitos povos do continente, que é a ideia que no início tudo era humano e que a partir de algum momento desse humano primordial se desenvolveram, digamos assim, dessa humanidade primordial, se entrou numa espécie de movimento de metamorfoses em que alguns desses humanos se transformaram em montanha, outros se transformaram em rio, outros se transformaram em animais e parte dessa humanidade primordial se manteve humano. Então, ao contrário do que é a nossa visão de mundo, que no início tudo era um animal e a gente e o humano seria o ápice desse desenvolvimento, digamos assim, a ideia de desenvolvimento é muito forte no pensamento ocidental, nessa visão de mundo é justamente o contrário, no início estava o humano e isso permeia completamente a forma de olhar para a alteridade, de olhar para o outro, porque se o outro não é um objeto, o outro é também uma subjetividade, a gente não pode simplesmente usar e descartar, mas a gente tem que negociar com essa subjetividade de um equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Então, essa ideia principal de um deslocamento da subjetividade, um deslocamento desse eu, é que eu trouxe para a ficção no Mundo da Noite. Só queria que você falasse um pouco da Cordilheira no livro. Sim. Bom, no livro aí a Cordilheira, o personagem, ela é uma subjetividade que vai se metamorfoseando. Então, ela começa num momento mítico, num lugar mítico, daí ela vai virar uma criança, depois ela se transforma numa mulher, mas ela vai se transformar num animal, ela vai se transformar na escritora, ela vai se transformar em Caliban, numa leitura pós-colonial da peça do Shakespeare, e ela vai voltar no final a um tempo mítico. Então, também, a própria protagonista é uma subjetividade em trânsito, em trânsito tanto no sentido das metamorfoses que ela vai sofrendo no decorrer do livro, mas em trânsito porque ela está caminhando, ela está atravessando a Cordilheira, mas ela está caminhando também com a Cordilheira, então ela está indo cada vez mais ao sul, em alguma busca, e essa Cordilheira é um personagem que conversa com ela durante essa travessia, essa caminhada, e é esse personagem que também conta a história do continente, porque, ao mesmo tempo que é uma história pessoal dessa subjetividade, que está em busca de uma ilha e está indo mais ao sul, é também a história do continente e uma história de uma busca de uma ancestralidade, de uma origem perdida, silenciada, digamos assim, no processo de colonização, em que essa origem indígena do continente é desaparecida, vamos falar assim, nesse processo colonial. Então, é uma busca dessa mãe indígena, quase como a mãe primordial, que marca esse continente e que a gente negou, e de todas essas violências. Então, a Cordilheira diz para ela, nós somos um continente de mortos, e ela está caminhando na neve pela Cordilheira, e ela está pisando nesses mortos, nesses corpos que vão se amontoando nessa Cordilheira como uma lembrança da nossa história, de que nós somos filhos dessa violência colonial, e dessa história desses mortos, que foram ficando ali amontoados no decorrer desses mais de 500 anos de história. Então, a Cordilheira serve também como uma espécie de metáfora de uma espinha dorsal que sustenta a nossa identidade e a nossa história, para a qual a gente tem que olhar novamente, porque a gente precisa repensar a nossa identidade, não mais como uma identidade europeia, nem como uma identidade miscigenada, mas como uma identidade plurinacional, que inclui vários povos, vários idiomas, várias ancestralidades na nossa história, na nossa identidade, como país e como continente. Rubens, muito disso que a Carola falou também está muito presente nos poemas da Nathalie Dias. Se você puder apresentar um pouco a poeta, o livro Poema de Amor Pós-Colonial, e fazer também esses ganchos, essa presença do rio, a própria presença da violência, da identidade, que também tem nos poemas dela. O livro da Nathalie, Poema de Amor Pós-Colonial, é o segundo livro dela. O primeiro dela foi Quando Meu Irmão Era Uma Azteca, que também lidava com essas questões de identidade indígena e violência colonial. Ela já começou a ganhar destaque nos Estados Unidos a partir desse primeiro livro, mas foi com o segundo que combina com a premiação do... Ela ganhou pré-esquerda de poesia, no passado. E eu acho que o rio, como personagem, está num livro de literatura, claro, então dá para encarar ele como personagem literário, mas eu acho que mais do que um personagem, ela é uma entidade na vida da própria Nathalie, porque ela cresceu numa reserva indígena, que foram os espaços que o governo dos Estados Unidos jogou as populações indígenas lá dentro para morar nessas reservas. E ela mantém, como indígena crescendo entre indígenas, esse contato com diferentes cosmovisões, com outros saberes, também está no ensino que a Carol acabou de falar, com o não humano, mais que humano, que são correntes que têm ganhado destaque no Brasil, a partir do Euton Kranak, da tradução do Tavi Kopenawa, e de outras pensadoras, também dos Estados Unidos, como a Dona Harvey, a Annette Singh, que vai questionar a forma em que a gente encara o que é razão, o que é ficção, o que é sabedoria, o que é o saber, e que vai encaixar meio nesse discurso que é o decolonial, ou anticolonial, ou pós-colonial, que está no título da Nathalie, e a gente pode debater por que ela escolheu pós-colonial, sendo que o rio Colorado ainda vive as mesmas violências do período colonial, e o rio tem um papel central no livro dela. Ela não funciona como uma espinha dorsal, como a Carol descreveu a cordilheira no livro dela, mas ele sempre remete ao cuidado de lidar com entidades não humanas, ou mais que humanas. Por exemplo, tem que tomar cuidado onde você pisa, porque você não sabe quem mais pisou ali, ou vai pisar, então cuidado ao caminhar na cordilheira, ou cuidado ao entrar numa floresta, porque você não sabe que outros espíritos ou entidades estão ali, e o rio funciona como essa entidade. Ela não está descrita na paisagem, como clássico na literatura moderna, que a paisagem é só o pano de fundo. O rio também é um personagem principal, se a gente for voltar nos tropos da literatura. Ela mistura os saberes do ocidente também, com os saberes que ela adquiriu a parte da vó dela, ou na vivência indígena, e vai fazendo uma mistura muito interessante no livro dela. Que bacana, Rubens, eu estou muito curiosa para ler esse livro, já me indicaram, eu já li algumas coisas dela na internet, e fiquei muito feliz que saiu a tradução, quero muito ler, me interessa muito. É, bom, fico feliz. O seu livro foi lançado há pouco tempo, como você acha da recepção do livro. É engraçado, porque quando eu escrevi o livro, ele é tão estranho, tão estranho, que eu pensei, a editora não vai querer publicar. Eu não tinha a menor ideia de se ele seria um livro de alguma maneira legível, porque ele não segue a lógica ocidental que a gente costuma usar, e eu mesma não sabia. Mas o curioso é que a recepção está sendo muito bonita, muito interessante, e está sendo uma recepção que, como eu escrevi ele numa outra lógica, eu sinto que o retorno, ele também me afeta de uma maneira diferente. É como se o livro fosse se reconfigurando a cada leitura que eu recebo. É como se ele não fosse uma coisa fixa, e a cada leitura que volta, o livro se reescreve, se reconfigura em mim. É uma sensação muito diferente dos meus outros romances. E eu acho que tem a ver com o tipo de escrita e também o tipo de procedimentos que eu usei, porque não é só a temática. Eu acho que tem a temática de falar desses temas, mas também tem uma busca por uma linguagem, que é uma outra linguagem. É uma busca por uma outra estética, por uma outra forma de expressar aquelas ideias que são tão diferentes ou tão fora daquilo que a gente está acostumado, que a gente precisa de buscar uma linguagem para isso. E eu precisava esgarçar essa linguagem. E para esgarçar, eu usei procedimentos técnicos muito diferentes daquelas dos manuais de literatura. Achei bastante interessante a Carola falar do livro dela como uma escrita fora do eu. Vou fazer trazendo agora um comentário sobre o livro da Natalie, que como ela é uma poeta lírica, ela está a maior parte do tempo remetendo ao eu dela, como uma mulher indígena, lésbica, se relacionando com mulheres brancas. Você vai pegando pistas dela, ela não é explícita, mas você vai montando um quebra-cabeça de quem ela se relaciona e do que a própria mãe dela falar. Será que você vai ser amada como uma branca? Ou será que você vai ser amada como um outro tipo de pessoa? Ah, mas você é indígena. Então, eu acho que às vezes tem esse movimento de eu fora do eu quando ela vai mais para o coletivo ou de outras entidades cosmológicas, quando ela vai falar do Rio, do sofrimento dos povos indígenas e sofrimento de outros povos também, porque ela é bastante solidária com o sofrimento da população negra nos Estados Unidos, mesmo palestina, do povo palestino, que ela cita em epígrafe um poeta palestino, mas ela transita, então ela ainda mantém um senso do eu e mesmo assim consegue fugir dos manuais que a Carola falou. É um livro bem diferente do que eu peberia outros, dos escritores que estão trabalhando com poesia lírica de forma excelente, mas ela traz outra coisa que é da própria vivência dela. Tem uma coisa interessante que você falou, mas por que? Essa coisa do falar ou não falar do eu. Quando eu digo do fora do eu, porque tem uma outra coisa no manto da noite, eu tenho momentos em que eu me aproximo de mim, da minha história. Então tem momentos em que ela se metamorfoseia na escritora. E aí eu vou narrar momentos que são da minha vida, misturados com ficção, mas muita coisa da minha vida. Só que o curioso é que quando eu me aproximo demais da minha vida real, eu tenho a sensação de que eu me distancio na realidade. E quanto mais eu me distancio da minha vida real, eu tenho uma sensação que eu me aproximo. Então eu tenho a sensação quando eu falo a personagem se transforma na escritora e que está mais colada na minha vida, eu tenho a sensação que há uma distância. Mas, por exemplo, quando ela se transforma em Caliban e ela está numa caravela, a deriva, e ela é o Caliban, é quando eu sou mais eu, é o mais próximo de mim. E isso foi uma surpresa para mim, de perceber na escrita, que era isso. E quanto mais eu tentava me aproximar da minha vida, mais eu me distanciava, e quanto mais eu me distanciava, a mais próxima eu estava de uma verdade pessoal. Então, de certa forma, ela tem uma coisa fora de si, mesmo quando se aproxima da vida, porque você está, de alguma maneira, falando de você, mas é um você que também não é você, porque é um você que também tem algo de coletivo nesse você, nesse eu, que você coloca na ficção. Falando nisso, o Rubens tem um livro de poemas, também chama nem tão amarelo assim, que eu não sei o quanto autobiográfico é, Rubens. Então, agora, a Carola falando isso, eu queria saber se é autobiográfico mesmo, porque em algum momento você faz uma espécie de etnografia do poeta branco, cis, hétero, enfim, compara aí com a sua origem amarela. É muito autobiográfico, não? Você dá uma ficcionalizada ali também? Como é que é essa relação? Então, eu acho engraçado essa divisão que a gente acredita que exista tão firme entre o que é fato e o que é ficção, porque, a meu ver, e como muitos outros escritores, outros antes de mim, pensaram que as coisas estão constantemente se misturando, assim. A gente achar que vai conseguir dividir certinho, isso aqui é autobiográfico, isso aqui é fato, isso aqui é ficção, faz parte também da tradição que a gente chama de ocidental, a gente achar que a gente vai conseguir dividir tão bem, assim, falar, não, isso aqui realmente é ciência, isso aqui é pseudociência, isso aqui é prosa, isso aqui é poesia, volta pra várias coisas que a gente acha que vai conseguir dividir, colocar em caixinhas, né, mas, na relação ao meu livro, tem bastante coisa autobiográfica e tem coisas que acaba ficcionalizando, romantizando, porque eu acho que todo mundo faz isso, eu acho que todo mundo romantiza, assim, a própria vida ou tá constantemente trabalhando formas de narrar a própria vida, tipo, ah, uma coisa aconteceu no passado, é analisada de outra forma, anos depois, as coisas mudam e a nossa memória nos engana também, porque a gente quer lembrar de uma coisa de certa forma, quando sei lá quem é que vai garantir que o que aconteceu de verdade de fato você não tem registro e o livro também por brincar com esse tipo de exposição e procurar identidade no meio da internet, acho que mostra também que não é uma coisa de se levar tão a sério também, assim, porque acho que como a Carol falou, você vai indo atrás de um eu, mas você vai se aproximando, também vai se distanciando de essa identidade, você vai cada vez mais ficando estranho, vai uma espiral, vai um maluco, um labirinto, e eu acho que esse é o processo que a gente tem que ser capaz de suportar mesmo, essas estranhezas de ter um vazio dentro de nós que não vai ser preenchido como identidade, que é um grande problema hoje em dia que a extrema-direita quer fazer, quer encontrar a identidade branca, supremacista, que vai exterminar todas as outras para, enfim, eles conquistarem o projeto político deles, e a literatura se emergir nesse processo de identificação e também desidentificação é, acho que é uma forma de resistir a isso e tentar colocar experiência de estranheza em quem lê para que a pessoa também leve aquilo para a vida dela e pense, ah, tá, mas como que eu posso narrar o que eu vivi sem me levar muito a sério, mas também, tipo, as partes de onde meus avós vieram, os documentos ali que eu utilizei na segunda metade do livro, o registro de imigração, o registro de óbitos, são todos os documentos que eu achei no arquivo da minha família, são pouquíssimos, as imagens também que eu usei da minha família são de arquivo. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com a Carola Saavedra e o Rubens Akira Kuana. Bom, eu queria te fazer um convite, você já conhece o plano ouvinte entusiasta aqui do 451MHz, mas será que você já pensou em assinar a revista 451MHz? É uma revista em vários formatos, impressa, digital, newsletter, clube do livro e também aqui o podcast. Vale a pena experimentar a nossa edição impressa, é um festival literário que chega na sua casa todo mês e a gente está aproveitando aqui para te avisar que logo mais a gente vai aumentar o preço da assinatura e da revista como todo ano acontece com todas as revistas. Então aproveita e faz a sua assinatura agora e assim você paga os preços de 2022. É só entrar no 451.com.br, escolher o seu plano e fazer a sua assinatura, seja para você mesmo, seja para dar de presente para alguém de que você gosta. Você ainda ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% em livros e outros produtos culturais. Vale a pena fazer parte da nossa comunidade de leitores. É só clicar no link que está na descrição desse episódio, no seu tocador de podcast e fazer a sua assinatura. Então muito obrigado aos nossos mais novos ouvintes entusiastas, Marcos Apóstolo e Tagiane Mai. E no final do programa eu vou ler a lista completa de todos aqueles que estão nos apoiando com o plano Ouvinte Entusiasta. Eu também queria aproveitar e convidar os nossos leitores para responder a um questionário aqui sobre o 451 MHz. É isso aí, a gente está elaborando uma pesquisa de perfil do ouvinte e quer ouvir a sua opinião. O link está na descrição desse episódio aí no seu tocador, é só clicar e preencher. E agora, a gente vai partir para a segunda parte da entrevista com a Carola Saavedra e o Rubens Akira Kuana. O que você falou aí também da força da literatura, na criação dessa busca de novas linguagens, novas identidades, que não são tão fechadas, com fronteiras muito claras, também vai muito de encontro com o que a Carola fala também, principalmente no mundo desdobrável, dessa busca da literatura como um lugar de poder imaginar isso. Eu pensei muito na sua ideia de permatexto, sabe? Que está lá também. Eu acho que tem tudo a ver com isso que o Rubens falou também. Eu acho que o Manto da Noite é uma tentativa sua de fazer esse permatexto em forma de livro. Então, eu acho que vai muito de encontro aí essas ideias. Sim, a perma escrita, que é a ideia que eu coloco no mundo desdobrável, é uma ideia baseada na ideia da permacultura, que na realidade seria uma outra solução para a monocultura, que seria uma plantação de uma coisa só e a permacultura funciona. Então, a partir da ideia de que, digamos assim, a cultura, ela inclui vários tipos de plantas diferentes, mas não só plantas. Ela inclui também os animais, as abelhas, os insetos, tudo o que faz parte daquela paisagem, como se fosse quase como uma entidade que inclui tudo aquilo. Então, eu trouxe essa ideia para a literatura e criei o termo perma escrita, que seria uma escrita que faria na literatura exatamente isso, que explodiria a ideia de gênero, de identidade, do que é um romance, do que é um conto, do que é poesia, e traria para o texto, então, criando uma espécie de microcosmos ali, que inclui uma série de subjetividades, uma série de gêneros. Então, No Manto da Noite, por exemplo, ele começa com um relato mítico muito baseado nas ideias de origem do mundo, de origem, da origem, mito de origem, daí eu passo para uma narrativa um pouco mais convencional e depois passa para a cordilheira, dali eu entro no que seria uma espécie de distopia, que é o Diário Carioca, que ele começa como um diário, mas aí ele cai num texto distópico para depois entrar no Caliban Deriva, que é uma peça de teatro, para voltar novamente para o tempo mítico e aí inclui nessa parte da cordilheira uma série de momentos e de linguagens, inclusive linguagens não linguagens, então uma série de outras ideias criando um texto no qual cabe uma série de gêneros e uma série de subjetividades que estão, digamos, quase como uma trama e não uma história linear. Eu acho que pensando um pouco também no que o Hugo falou sobre o que é ficção e o que não é ficção. De certa forma, a nossa memória é sempre ficcional, porque a origem está perdida. O que aconteceu realmente é um momento perdido, então toda a reconstituição do passado é sempre uma ficção e toda ficção tem sempre uma verdade, porque quando eu invento, eu falo ali de um cogumelo de um fungo invasor no livro, que ela está escrevendo um livro sobre o fungo invasor, é claro que o fungo invasor é ela e tem a ver com ela e tem a ver comigo de alguma maneira, porque o fato de eu escolher um personagem e contar uma história e contar uma história dessa maneira revela alguma coisa sobre mim, não tem como não revelar e ao mesmo tempo que revela, também esconde porque nunca revela tudo, então eu acho que é muito interessante uma das coisas que eu tento fazer no livro é que ele não se explica totalmente, então quem lê o livro e pensa que vai achar uma história linear com início, meio e fim, vai se frustrar, quem lê o livro e acha que vai entender de uma forma racional o livro, também porque eu não construí um livro para que ele fosse completamente compreendido segundo uma lógica racional, mas para que ele pudesse afetar o leitor, a leitora e que esse afeto fosse algo que também passasse pelo inconsciente, que também passasse pelo espírito, que também passasse por um outro saber que não é um saber da razão, eu acho que a gente costuma trabalhar muito com esses saberes da razão, do que a gente controla, daquela história linear que a gente quer contar e que a gente quer chegar ao final do livro e saber, ah, aconteceu isso, isso, isso e eu posso com isso possuir essa coisa, seja um livro, seja uma pessoa, eu entendo tudo e a minha interessa é trabalhar com um mistério, com esse algo que não se revela, mas que reverbera na gente, com esse algo que é um outro tipo de experiência de literatura e de escrita e de leitura que não passa só pela razão, é claro que tem um lugar da razão, mas que tem um outro lugar daquilo que não se revela, daquilo que permanece de alguma maneira em silêncio e que eu acho que as pessoas têm muito medo disso, elas têm muito medo desse espaço que elas não controlam, seja no outro e sejam nelas mesmas e desse medo muitas vezes vem isso também que o Rumes falou da extrema direita, desse olhar para o mundo que é um mundo que nunca se transforma, que deveria ser um mundo do passado onde tudo era melhor, um mundo conservador em que se tenta conservar e se luta contra a metamorfose que é a vida, porque a vida é essa coisa efêmera, é essa metamorfose constante e a gente vai sendo afetado pelo mundo, então essa identidade a qual a gente se apega como se esse eu fosse algo que vai nos salvar, que esse eu não pode se transformar, quando eu escrevi o livro é justamente para dizer assim, não, há esses afetos, esse mundo que nos afeta e cria essa constante metamorfose na gente e nessa nossa subjetividade que não é um eu e que está permeada pelo mistério da gente, mas pelo mistério do mundo, das coisas, dos animais, daquilo que na realidade a gente não controla e que a gente precisa também aceitar que a gente não pode querer controlar esse mundo porque ao controlar esse mundo a gente destrói o mundo e é isso que a gente está fazendo, a destruição do planeta a partir de uma ideia de controle da natureza e que essa natureza poderia ser um objeto que nos serve e não um sujeito com quem a gente precisa negociar. Queria falar também agora de tradução porque tem tudo a ver vocês dois também são tradutores e também vocês procuram achar uma linguagem de coisas que são difíceis de você ter uma linguagem então a linguagem do sonho que não está dentro dessa linguagem que a gente tem agora a linguagem das outras cosmogonias não ocidentais e também o fungo por exemplo né Carol que está no seu livro também essa busca como é que um fungo fala né como é que uma planta fala não é como a nossa linguagem linear o próprio sonho não está aí e também as escolhas que a gente faz na tradução que tudo se perde alguma coisa se perde mas outra coisa se cria como é que é essa relação da tradução não só entre uma língua e outra mas também de buscar uma linguagem que no fundo não existe ainda né a linguagem não comporta todas essas complexidades quer começar Rubens? Sobre traduzir o que eu sinto traduzir é que é tipo se tornar um fantasma assim porque você vai atravessar um texto que não é seu mas que vai se tornando seu pra muita gente você vai estar invisível porque eu tenho um problema de tradução acreditada não ser acreditada no Brasil e também o problema que quando eu recebi o livro da Nathalie a proposta é como traduzir um texto que é difícil né porque para mim já voltando a questão da identidade dela é uma mulher indígena lésbica e eu sou o nome amarelo hétero e pensei lá mas como terá que ser uma paridade teria que ser uma mulher indígena para traduzir então foi uma coisa que me assombrou também mas eu já tinha traduzido outros poemas da Nathalie foi assim que a editora chegou até mim porque mais do que traduzir a linguagem desse livro o desafio era traduzir cosmovisões assim não era só um desafio de traduzir do inglês para o português é uma coisa meio mecânica assim apesar de ser poesia não dá pra jamais ser uma tradução tão mecânica como traduzir um artigo um manual mas traduziu diferentes vivências de mundo diferentes compreensões do que é o mundo entender a espécie de peixe ou planta que ela está referenciando faz toda a diferença assim nos poemas dela e são espécies nativas de lá então para o leitor brasileiro eu imaginava que seria difícil de entender porque a maioria das pessoas que moram na cidade já tem pouco contato com animais então quem dirá animais que não são da fauna brasileira a própria Natalie daí ela traduziu o que ela viveu como mulher mojave para a língua inglesa porque ela escreve em inglês mas tem alguns trechos na língua mojave que ela está fazendo um meta comentário ali de se traduzir isso tipo como é que eu vou traduzir uma cosmovisão como é que eu vou traduzir o meu eu que eles têm o nome na língua mojave para o que a gente chama de Rio Colorado como que eu vou traduzir isso para o inglês volta muito porque a Carol falta muito dessa negociação que eu acho que eu gostaria de chamar mais de diplomacia assim que é uma diplomacia você tem que estar conversando entre mundos diferentes e como eu também me ensino no pós-fácil vai ter que chegar num acordo numa aposta que provavelmente não vai agradar todo mundo porque é impossível essa visão aqui vai chegar num consenso que vai estar bom para todo mundo vai estar bom para a Natalie vai estar bom para os outros parentes mojave dela vai estar bom para os indígenas aqui do Brasil está aberto ao dissenso que é o que também o livro dela explora essa abertura para o dissenso que é difícil traduzir não está produzindo só palavras tem muito mais e eu acho que esse é um dos grandes poderes desse livro e da própria poesia que é a palavra remeter não só uma coisa que a gente faz cotidianamente para conseguir executar ações é tipo me passa aquele copo d'água aumenta meu salário sei lá mas também do que significa de como a gente se entende como a gente se entende como a gente entende o mundo através da linguagem e do limite do que a gente consegue falar ou não pela linguagem e isso é uma coisa que sempre vai escapar na nossa língua mãe então quem dirá uma tradução isso é uma coisa que vai escapar e a gente tenta ver o que dá para manter os poemas da Nátaly você assiste vídeos dela lendo os poemas em eventos e vê que ela escreveu você imagina ela escrevendo um poema no caderninho dela e lendo em voz alta que como indígena questão da oralidade é muito forte porque é assim que as histórias são transmitidas inclusive essa é outra forma de saber o saber indígena é transmissão oral em vez da transmissão escrita que é mais forte na academia ocidentalizada e foi mais pelo som pelo som que o livro também se lesse tipo o som a sonoridade tem que ficar boa você tem que poder ler esse livro em voz alta e ficar próximo da beleza que é o inglês e as outras línguas que a Nátaly utiliza que força a pessoa a ler ela lê está lendo com o olho claro né silenciosa mas dá vontade ler em voz alta eu vou traduzir um pouco ler em voz alta e tentar encaixar no som eu acho que uma boa metáfora para a tradução seja a tradução de uma outra língua ou de uma outra subjetividade para a literatura eu acho que a gente pode de novo fazer um link com o pensamento indígena que é a ideia do xamã o xamã ele é uma espécie de diplomata então o xamã em geral ele vai entrar num estado alterado de consciência seja através do uso de plantas de poder ou de dança ou de ritmo vou dar um exemplo digamos que um animal que costuma ser caçado vamos falar uma anta tantas desapareceram então ele vai através desse estado alterado de consciência ele vai se metamorfosear numa anta ou num outro animal num javali e ele vai até os tal o povo dos javalis conversar com esses javalis no corpo metamorfoseado como javalis e vai ouvir do povo dos javalis o que eles têm a dizer o que eles foram embora o que aconteceu dentro dessas lógicas da negociação e depois dessa conversa de ouvir o que eles têm a dizer ele estando no corpo de um javali ele vai voltar a ser um indígena o seu corpo humano e vai trazer essas informações para os seus só que ao se voltar a metamorfose a ser ele mesmo ele já não é mais um javali ele viveu aquilo mas ele precisa traduzir aquilo que ele ouviu do povo dos javalis então a origem mais uma vez está perdida o tradutor ele sempre vai errar porque ele voltou da sua metamorfose ele voltou ao seu corpo anterior ao seu corpo original então nessa metamorfose há algo que sempre se perde mas dentro disso aceitando e talvez qualquer tipo de arte seja um aceitar a falta aceitar o que a gente não sabe aceitar o que se perde aceitar o que é inacessível então a partir da aceitação daquilo que se perde há mesmo assim uma busca de trazer essa mensagem da forma mais fidedigna possível dentro dessa lógica da negociação dessa lógica da diplomacia então eu acho que é isso que a gente tenta fazer seja como na tradução de uma língua para outra como na tradução de outras subjetividades quer dizer reproduzir exatamente é impossível mas há algo ali que a gente pode trazer e criar a partir disso porque aí é o espaço para o tradutor que é o espaço da criação o tradutor ele não é uma máquina que simplesmente vai de um para um e nesse espaço da criação eu acho que é onde está a grande beleza da coisa que esse espaço do inesperado mesmo numa tradução mesmo que não seja um poema há um espaço do inesperado aí a gente volta para aquilo que a gente não controla totalmente o que se diz além daquilo que a gente acha que a gente disse agora então a gente já vai indo para encerrar a entrevista eu só queria terminar com uma frase do livro da Nathalie Dias que eu gosto muito que também tem muito a ver com o que em alguns momentos do mundo desdobrável que a Carola comenta principalmente da Bienal com o Denilson Banil ali questionando a presença do indígena na história da arte o Jair de Lisbel também fazendo a sua releitura ali questionando uma cunaima do Mário de Andrade mas é muito bonito o Rubens também destaca isso num pós-fácil dele ela fala estou fazendo o melhor que posso para não me tornar um museu de mim mesmo então essa frase estou fazendo o melhor que posso para não tornar um museu de mim mesma é uma força poderosa e eu sinto que é uma das mais citadas inclusive lá nos Estados Unidos é uma das fotos que a galera mais tira foto para postar no Instagram ou no Twitter é esse trecho do livro que se lembrar o livro da Nathalie como um evento você tem a impressão que tem um lugar comum que apenas no Brasil que lê e ouvir indígenas enfim a grande parte lê e ouvir antropólogos brancos ou que pessoas brancas pensam sobre o que significa ser indígena e isso claro mudou muito com as cotas e ingressos de mais indígenas nas universidades e com as redes sociais também que os indígenas conseguem se comunicar mais diretamente com o público sem a mediação dos não indígenas e sempre o livro da Nathalie também é uma coisa que eu faço um final no pós-fácil que ela consumente fala que essa aliança que a gente está classificando como literatura indígena sempre tem um forte desenvolvimento político com a demarcação das terras com a memória do genocídio e dos traumas do colonialismo e isso é um desafio que eu acho que a Nathalie trata de uma forma muito sutil e elegante também porque a gente vem a pensar mas será que a mensagem política vai se sobrepor à literatura e digo à literatura que vende à literatura que vende em massa que é lida em massa ou a letra ou mesmo que é considerada a autoliteratura que vai aparecendo premiações ou na lista dos melhores do ano porque imagino que é uma pessoa indígena que eu também foi um desafio que eu passei a minha forma de uma pessoa amarela escrever mas vejo que também é um desafio para quem pessoas não brancas escrever sobre esse lugar tratar a identidade se você está performando ou não uma autêntica voz da ancestralidade do que significa esse indígena do que significa esse negro do que significa esse amarelo que é uma versão que parece que o mercado ou as pessoas que consomem esse tipo de literatura vão exigir tipo ah, mas eu quero ler a literatura indígena mas eu quero que seja a literatura autêntica indígena eu quero que seja vamos pensar tipo o sucesso do Davi Kopenawa em Aquela do Céu que é um livro é um dos maiores livros lançados nos últimos anos realmente é um livro que muda muita coisa que quem lê imagina vai se sentir atravessado e imagina que o livro da Neto ele também tem esse poder de alterar nossa sensibilidade mas é tipo, ah, então o indígena é só pensar que o indígena é o xamã que está no meio da floresta enquanto se ignora a vivência de indígenas que moram na cidade ou indígenas que estão em processo de retomada que não vão se encaixar exatamente no que ainda nessa imagem que romantiza a figura do indígena como pessoa que vai conversar com os outros seres ou que vai ter acesso a mensagens secretas e a Neto transita entre esses estereótipos do ser indígena e de tentar quebrar eles também pelo peso que ela vive de crescer e transitar no mundo dos brancos acho que essa é uma coisa que eu acabo não trazendo um posto fácil nos comentários que fiz sobre o livro porque é a interpretação minha não queria forçar a minha interpretação sobre a experiência das outras pessoas lendo mas eu sinto bastante forte isso que ela tem uma questão que critica quem ela é como Nata ela também está analisando o que é exatamente escrever como uma mulher indígena o que é essa voz de autenticidade que as pessoas querem quando consomem livros escritos por pessoas indígenas ela questiona isso de uma forma que faz a gente pensar ou pelo menos faz pensar que não existe não existe essa identidade autêntica do nativo autêntico ela não existe porque essa figura realmente está muito aliada uma ideia bastante racionária quando não fascista sobre quem nós somos o que o mundo é ou deveria ser acrescentando aí o que o Rubens falou me parece importante voltando a essa ideia de uma ideia de uma identidade plurinacional e pluricultural também quer dizer que se inclua na nossa ideia do que é ser brasileiro todas essas possibilidades do que é ser indígena como ele falou quer dizer uma coisa um indígena aldeado mas também um indígena que vive na cidade é uma variedade tão grande de possibilidades de ser indígena mas que a gente seja capaz de incluir isso dentro de uma identidade nacional dentro de uma ideia do que é o país dentro de uma ideia que permita que todas essas variações e não só de indígenas mas de tudo que a gente tem afro-brasileiros enfim amarelos enfim tudo isso que constitui o Brasil porque o que a gente teve até agora foi uma ideia de um Brasil ou branco ou miscigenado onde tudo desapareceu que dentro dessa miscigenação não haveria mais nada só um desejo de ser branco e aí esse resgate que cada um faz do seu lugar porque por exemplo eu falo do meu lugar que é um lugar de uma mulher que cresceu no Brasil no mundo ocidentalizado e que tem uma origem indígena silenciada na família como muitas pessoas têm e que vão fazer esse resgate essa busca de que origem é essa da qual não se fala e que é diferente de uma mulher que cresceu numa aldeia indígena e que é diferente de uma mulher guarani e que é diferente enfim são várias possibilidades e eu acho que todas elas importantes que a gente ouça e que elas têm um voz para que a gente possa repensar o Brasil porque é uma coisa tão urgente principalmente diante do que a gente viveu e ainda está vivendo essa necessidade e aí eu acho que tem um poder e pensando em literatura e política não como a literatura como um panfleto porque literatura é o espaço do que se desdobra mas como uma literatura que permita que essas vozes constituam o país e pensem um futuro que ainda não foi pensado que a gente ainda não imaginou para fora dessa história colonial dessa história pós-colonial para pensar outros futuros que a gente ainda nem sabe quais podem ser então aí eu acho que a literatura tem um papel político muito forte quando eu escrevi O Mundo Desdobrava eu me perguntava bom, diante da mudança climática diante da pandemia diante disso tudo da ascensão da extrema direita o que pode a literatura? era o que eu me perguntava e eu escrevi O Mundo Desdobrável de certa forma para responder a esse meu questionamento com uma resposta possível para esse questionamento e chegando à conclusão que no mundo em crise a literatura a arte é essencial é essencial é urgente para a gente poder repensar quem nós somos e quem queremos ser depois dessas considerações todas a gente chega aqui ao final agradeço muito a Carola Rubens de novo e obrigada muito obrigada a conversa obrigada a Rubens pelo diálogo obrigada Paula pela conversa foi super interessante interessante te ouvir Rubens obrigado Carola obrigado Paula bom, e é isso aí eu queria aproveitar agora para te convidar para ouvir o trailer do nosso novo podcast A Terceira Margem do Reno que a gente aqui da 451 produziu em parceria com o Goethe Institut e a Embaixada da França Oi, eu sou a Paula Carvalho Oi, eu sou o Paulo Werneck a gente está aqui para falar de um novo podcast que a 451 produziu em parceria com o Goethe Institut e a Embaixada da França Juntos pela Cultura uma iniciativa cultural franco-alemã no nosso novo programa a gente vai falar de livros mas também vai falar de rios isso mesmo a gente vai ser levado pelo fluxo de histórias que são contadas entre a França e a Alemanha que são unidas por um rio o Rio Reno que inspirou tantos escritores e demarca a fronteira entre os dois países de um lado está a Alemanha do outro a França e na terceira margem está o Brasil que é de onde nós contamos essa história a terceira margem do Reno vai mostrar em nove episódios como é que as literaturas irrigam umas às outras às vezes se bifurcam se espalham e fertilizam a cultura a gente entrevistou autoras e autores brasileiros que evocaram suas autoras e autores preferidos nas literaturas de língua francesa e alemã e trouxeram novos afluentes como saberes tradicionais as ciências sociais as artes e a cultura das periferias o podcast une as três margens da literatura França Alemanha e Brasil a expressão terceira margem evoca uma obra-prima da literatura brasileira ponto a terceira margem do Rio de João Guimarães Rosa e aponta para as tradições literárias não europeias é isso então é só seguir aí no seu tocador de podcast a terceira margem do Reno dar o play e nos acompanhar nessa viagem fluvial bom e antes de me despedir eu quero passar para o quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos a gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores e o quadro de hoje traz uma dica da Dianobre autora de No útero não existe gravidade que foi publicado pela Penalux em 2021 ela indicou Corpo Desfeito da Jarid Arraes que foi publicado em 2022 pela Alfaguara que é um ser da Companhia das Letras Olá aqui é Dianobre eu sou escritora e historiadora e a minha indicação de leitura é o livro Corpo Desfeito da Jarid Arraes é um romance lançado este ano em 2022 pela Alfaguara que fala sobre o abuso físico e psicológico de crianças a protagonista Amanda é uma menina criada em um contexto religioso que beira o fanatismo e ela precisa lidar com a perda da mãe o abuso da avó e os sentimentos que ela desenvolve por sua melhor amiga Jéssica a Jarid é uma autora cearense e bissexual que tem uma obra bastante profícua com uma marcação identitária forte bem construída ela foi finalista do prêmio Jabuti e é ganhadora de prêmios como APCA e Biblioteca Nacional com outro livro de contos chamado Redemoinho Dia Quente Jarid tem uma escrita sensível mas intensa que faz a gente pensar nas questões importantes que cercam o universo das mulheres e esse é um livro que eu recomendo muito bom, então essa foi a dica da Dia Nobre com o corpo desfeito da Jarid Arraes publicado pela Alfaguara E você, tá lendo o que? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais no arroba 451 e aproveita que você tá com o seu celular aí perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast no Spotify e no Apple Podcasts por exemplo você pode dar cinco estrelas pro nosso programa é só clicar ali no ícone que tem as cinco estrelas e dar a sua avaliação se você quiser também pode indicar o 451 MHz pra outras pessoas é só compartilhar aí agora mesmo no Zap mandar pros seus grupos pras pessoas com quem você gosta de falar sobre literatura assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura e antes de dar tchau eu vou agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente pra realização do podcast com 20 reais por mês Denise Abdala Renata Campos Salles Moraes Abreu Guilherme Alpendre Ana Amorim Marcos Apóstolo Maria Paula Barbosa Leila Barreto Tiago Barreto Thaís Bichara Carmen Manuel Almeida Biscardi Samuel Valim Bolonha Célio Braga Marina Bandia Flávia Solero Campos José Osmar Azevedo Carneiro Tereza Bundt de Carvalho Eduardo Martinelli Carvalho Luciano Carvalho Murilo Carvalho Diogo Perrone Carvalho Cecília Castellini Camila Chaves Paula Colonelli Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição Pedro Colgo Walter Craveiro Eduardo Cruz Luiz Eduardo Pinto Baço Torinho Dantas Gustavo Dutra Mário Rick Fernandes Ronaldo Ribeiro Ferreira Paula Fontana Fonseca Márcia Cristina Fraguas Luísa Franco Érica Jorginho Cecília Góes Maria Filomena Gregori Cláudia Gruba Gustavo André Ramos e Núbia Bruno Pinheiro Ivan Fábio Calvan Vivian Lembo Leila Lima Renata Autos de Lima Tajane Maio Vânia Mariano Lenívia Mendes Valéria Midena Lúcia Tormim Molo Jânio Nascimento Luís Antônio Timóteo Nicolielo Ana Novaes Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira Luísa Plastino Diana Radomisler Lenny Manzatti Rodrigues Radimira Salviano Maria do Carmo de Almeida Sampaio Marina Rodrigues dos Santos Gustavo Senechal Flávia Cristina Aparecida Silva Alexandre Luiz Pereira da Silva Maria Rosalina Silva Vitor Hugo Siqueira Guilherme Sorgini Ana Maria Pedrosa Safreira de Sousa Carolina Itakarashi Steffen Adriana Teixeira Cíntia Vasconcelos E André Viana Muito obrigado A todos os nossos Ouvintes entusiastas E é isso aí Chegamos ao final Do 78º episódio Do 451 Megahertz É o último episódio De 2022 Feliz ano novo Feliz 2023 Pra você ouvinte O nosso programa Volta no ano que vem No dia 13 de janeiro O 451 Megahertz É uma produção Da Rádio Novelo E da Associação 451 E eu sou o Paulo Werneck